E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, eu quero te pedir que, por favor, se você ainda não foi inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like, aproveita e compartilha o nosso conteúdo. E aí, amor? Muito bem, Alessandro, bora ver aqui uns dois vídeos de jornalistas da Globo News criticando o Lula por declarações que ele fez ao Moro. Você acredita nisso? Isso é possível? Eu achei que seria só daqui dois anos, tá ligado, que a gente ia ver isso. Andréa Sadi e Eliane Catenhede. Adeliane Catenhede? E Eliane Catenhede, acredita? Trinta segundinhas pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça, não é? A gente poder dar risada desse povo. Muito bom. Se liga aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol Angel Music. Esse daqui é o canal que vai fazer você dormir melhor, que vai fazer você estudar melhor, e a Solzinha faz isso utilizando música celta, obviamente. Ela usa também sons da natureza, são músicas que vão te acalmar, que vão fazer você prestar atenção pra você passar nesse bendito Enem aí. Peço pra você que venha aqui no canal da Solzinha, faz um comentário, pois o seu comentário é importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal da Solzinha? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? Muito que bem. E aí, amor? Muito que bem, por favor, Alessandro, abra aí a matéria. Vamos lá, a matéria. O título da matéria aqui da Revista Oeste é Contaminando o Governo, Instabilidade Emocional, Jornalistas da Globo News Criticam Lula por Declarações. Quem diria. Foram falas que Andréa Sadi e Eliane Catanhede falaram em programas diferentes. Vamos começar, Alessandro, com a Andréa Sadi. Dedé. Porque a gente já olha aqui, ó. Comentaristas repudiam acusações sem provas contra Moro. A acusação sem prova do presidente Lula contra o senador Sérgio Moro assustou os jornalistas da Globo News. Eu quero saber se esse susto foi igual da... Vamos lá. Da Raquel Landi na CNN, né? Vamos ver aqui. O susto dela... No susto ela julgou o Bolsonaro. O Tô fez toda a cronologia do tempo aqui pra mostrar que isso já tava sendo apurado. Não tem a ver com... E eu era sobre o Moro, de forma específica. Pra gente lembrar, o promotor, o Lincoln Gakia, que até falou que ele recebe uma... Ah, tá parecendo uma egípcia com essa maquiagem, ó. Puxadão aqui, pique Cleópatra, tá ligado? Uma ameaça de morte por mês, enfim. Quer dizer, eu tô bem impressionada, Valdo, porque os agentes no entorno do Lula, o tempo todo, eles estão atuando pra tirar o caráter político das diferentes crises, seja na economia, seja na questão... Que é uma política eleitoral mesmo, né? Porque o Lula, ele coloca o Moro como um adversário eleitoral. É muito engraçado ver essa cara, né? Essa cara mesmo. É. Muda de assunto, por favor. E alça o Moro também, quando ele dialoga com o Moro, é o presidente da República brigando pra baixo, como ele tá fazendo com o presidente do Banco Central. Ah, mano, tirou a honra, tirou o Moro agora, hein? É o que vem de baixo e não me atinge. Então, assim, o Lula nesse espírito que o Trigueiro bem lembrou, que fez uma campanha toda, não tem revanchismo, aqui é só love, Lula, paz e amor, ministério do namoro, coisa e tal. Olha, Valdo, eu vou te falar, tá me parecendo um hashtag vingativo. Em muitas das declarações dele, sim, que estão contaminando. Geralmente é ministro, assessor que contamina o andamento do governo. Com esse tipo de declaração, quem tá contaminando neste momento é o próprio presidente. Contor fez paz, quem diria, hein? Embraça a D, vixi. Rapaz, malandro, quem diria? Eu pensei que, sério, eu pensei, mano, eu vou ver isso, eu vou. Mas daqui dois anos, agora? Agora eu não vou ver isso, Cleide, ninguém vai levar uma com o Lula agora. Agora o Lula vai nadar de braçada. O Lula está brigando pra baixo. Caramba, mano. Falçando o Moro. Só faltou um que vem de baixo. O que vem de baixo é um rélis. É um rélis senador brigando com o presidente da república. Acho que sim. E agora tem um da Catanhede aí, da Eliane Catanhede. Eliane Catanhede aqui. Eliane Catanhede. É o mesmo estúdio? Não, esse programa já é no Central Globo News. Ah, esse aqui já é o Central. Isso, já é o mesmo estúdio. É essa Basília? Não, a Basília é da CNN. A Basília foi pra... Nós que cobrimos política há tanto tempo, a gente sabe que os líderes, os políticos são seres humanos, né? Tem carne ou... Acho a voz dessa mulher muito louca, mano. Tá ligado? A voz da Eliane Catanhede, mano. Posso, coração, quem acredita tem até alma, né? E o Lula, na verdade, ele está demonstrando uma certa fragilidade emocional. Porque o Lula chorou... Fragilidade emocional. O Lula está chorando sempre, meu amigo. Fragilidade emocional. Na posse, chorou no primeiro discurso, chorou no segundo discurso, terceiro discurso, ele já chorou umas quatro vezes em público. Então, é um direito das pessoas chorarem. As pessoas, nós, seres humanos, choramos. Mas o Lula está demonstrando uma certa instabilidade emocional, juntando com a idade e juntando com tudo que ele passou, prisão. Eu acho que... Sentiu um certo machismo, hein? O homem não pode chorar, então? Que patriarcado é esse que a gente está vivendo? Rapaz, homens têm sentimentos. Homens choram, entendeu? Homens se emocionam. Homens brincam com os cachorros. Tem um aspecto psicológico. O Lula, número três, Lula, do terceiro mandato, ele se sente no direito de falar o que ele quer, independentemente de alguém sugerir ou não. O Lula está igual àquela tiazinha do balneário. Tá ligado? O Lula está igual à tiazinha do balneário. Fala, mano, já cheguei numa certa idade que eu não seguro mais nada, não. Eu estou a fim de falar e eu falo. Tá ligado? É isso, é a explicação, hein? Pra treta aí com o Moro, é... Sabe o que é isso aqui? É Bolsonaro, é estabilidade. Isso aqui é o seguinte, ó. Quando o Bolsonaro ia falar alguma coisa, o nego já estava aqui, ó. Fala alguma coisa agora, vai. Encosta nesse cercadinho e dá bom dia. Pra você ver se eu não te dou uma cabongada agora. Vou lhe dar um cabongue agora. Agora não. Ah, ele está... O Lula está com uma fragilidade emocional. De tudo que está com ele ao longo desses anos. Ah, ele está com ele dando rancor. Mas o Bolsonaro era o seguinte. Não, porque o Bolsonaro falou... Machista. Machista. Machista de tudo. Não, ó. Cabongada nele. Cabongue no Bolsonaro. Ai, mas o Lula, Cleide, eu não sei o que está acontecendo com ele. Está fora de si. Ai, não sei. Estão aconselhando e blá, blá, blá. Ai, ele falou uma... O que ele falou ali, gente, não é assim e tal. Mas o Bolsonaro era aqui, ó. O quê? O que você está falando aí, nego? Não entendi o que você falou. Fala de novo aí. Fala. O quê? Carlos Bolsonaro? O Ema? Olha que eu te dou uma cabongada em você. E na Ema? Está ligado? Agora eu te pergunto, nego, vai longe isso. Vai longe. Seja sincero. Vai longe. Porque começa assim. Ai, daqui a pouco, o nego vai falar assim. Tá, mas vamos botar um comercial aí do... Na vacinação aí, no horário nobre. Vamos colocar mais não sei o que, de não sei aonde. Não sei o que, de não sei o que. Lá e pronto. Aí, nego, não vai falar mais nada. Aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual com o Tarcísio agora. Porque o Tarcísio está no chão do Ban das emissoras. Ninguém fala do Tarcísio. A não ser agora com a greve. Aí, você fala mais dos caras querendo a greve do que o próprio Tarcísio tentando resolver a bendita da greve. Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nesse daí, que esse aí é da hora. Fala, pessoal. Dessa vez eu venho aqui te apresentar o meu mais novo projeto, que é o Alessandro Santana Sem Filtro. Esse daqui é o canal que você vai ter conteúdos exclusivos aqui do Negão, fazendo react de várias coisas que acontecem. Como desse daqui, que o senador Girão acabou com a hipocrisia da esquerda. Eu lancei esse vídeo aqui pouco antes de começar a live. Então, ó, faça o favor de chegar aqui, entendeu? Fazer o seu comentário, pois o seu comentário é muito importante para que eu possa fazer um conteúdo ainda melhor. O que aconteceu? Eu tive que liberar espaço no computador, senão não ia terminar a pílula. O que aconteceu? Do nada, ele começou a fazer um monte de coisa. Quer saber mais aí sobre o canal desse negro lindo? Link no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis. Deu pra...